Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar No eterno lar Meu grande sonho É lá no céu chegar Face a face Com meu Jesus Falar em suas mãos Poder tocar E agradecer Por me salvar Eu vou voar Vou voar Eu vou voar Quando o céu chegar Eu vou voar Vou voar Eu vou voar No eterno lar Muitas asas No céu terei E com os anjos Eu voarei Sempre prostrado Aos pés do rei Com outros mil Eu louvarei Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Quando o céu chegar, eu vou voar Vou voar, eu vou voar No eterno lar Se o seu sonho é lá no céu chegar Fala com meu Jesus, poder voar Basta hoje em mim, eu vou aceitar E a sua vida em ele entregar Eu vou voar, vou voar Eu vou voar, quando o céu chegar Eu vou voar, vou voar Eu vou voar No eterno lar Eu vou voar, vou voar Eu vou voar, quando o céu chegar Eu vou voar, vou voar Eu vou voar, eu vou voar No eterno lar Eu vou voar, eu vou voar